fala pessoal do youtube tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo canal pessoal hoje eu vou ensinar vocês aqui a fazer espelhamento de tela na sua tv fioco android com um celular que não possui a função de espelhamento eu estou aqui pessoal com um j4 eu vou abaixar a tela dele aqui para poder mostrar para vocês que não possui que não possui sistema de espelhamento de tela então aqui você vem para o lado você pode ver que não tem a função o pessoal é muito simples você vai ter que fazer o seguinte deixa sua tv ligada não precisa deixar ligado em nenhum aplicativo deixa ela só ligada ali na opção android vai vir a entrar na play store eu vou deixar o link aqui na descrição você vai baixar esse aplicativo aqui o google home baixou entrou pessoal deu todas as permissões para abrir o aplicativo você vai abrir o aplicativo abriu o aplicativo pessoal espera ele ficar nessa tela aqui e daí ele vai aparecer o nome da sua tv aqui embaixo você clique em cima dele aí ele vai ter a opção transmitir tela clicou novamente clica mais uma vez ele vai mostrar que essa informação você coloca iniciar agora beleza pessoal automaticamente agora você está fazendo espelhamento de tela na sua tv aqui pessoal e daí você pode fazer espelhamento de vídeo que você tenha de áudio de fotos eu vou entrar aqui no youtube tá você pode também fazer espelhamento dele normalmente para a sua tv ó pessoal funcionando normalmente beleza pessoal o vídeo era esse então espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu like valeu até o próximo vídeo